A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Na sequência, vem Adesso Pogba. Vamos lá, Adesso, por favor. Na sequência, vem Adesso Pogba. Na sequência, vem Adesso Pogba. Vem aí. Legal. E tem uma canega aqui, essa caneca. É uma lembrança da diretoria, essa caneca. Ela tem a foto do time que começou em 1993 e tem a foto do alto campeão. Valeu, diretoria. Valeu. Na sequência, vem Sérgio. Vamos lá, vamos lá. Na sequência, vem Gabriel. Vem, complcope, com ela. Grande厲害. Vem, силь22ne. Vem aliás. Prove carne éação. É o arrelo das orelhas do gênero É o seu tempo de mim 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 Na sequência vem de hoje É o seu tempo de mídia É o seu tempo de mim É o seu tempo em achar Amoresaaa fiel Ele pegou a fila do presidente. Valeu! É o Lelo! Muito bem, na sequência vem Altair! Quando for pulando legal, na sequência vem... Ezequiel! 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 Doze! É o 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 doze! Vai aí! Cadê a galera do do dodo aí? Não! 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 Então! É o doze! É o doze! Essolo! O que é isso? Legal. Paralheu Alê. Paralheu. Quem vai entregar? Vai entregar. Vivião. Vem, Jarel. Leva o passarinho. Campeão, que é esse. Vem, Jornal. Vem, Jornal. Vem, Jornal. Vem, Jornal. Seu pai. Chega aí, passarinho. Jáou, Jornal. Jáou, foi. Campeão, que é esse, 2019? Se tem no Jornal, não foi? Campeão, que é. Vim, Jornal. Valeu. Vai, passarinho. Vem, Jornal. Na sequência vem Eric, Nazarra! Vem Eric! Você vai me pegar aqui, Eric? Oi? Beleza, Eric? Já tá aqui, prontinho? Vai, Nazarra! Ó, ó! Boa! Ele tá forte! Valeu, Leo! Valeu, garoto! Vai, né? Vai, tá aqui! É você, mano! É, foi convidado! O grande nome é presidente! Tem que pegar a galera, o moleque aí! A entrega de faixa do peito, daqui a pouquinho vamos quebrar uma, né, Rivaldo? É, essa é a coisa, meu irmão! E aí, cruz-herente! Só cruz-herente aí, ó! Pegava aí, ó! Na sequência vem o Murilo Vem cá garoto Você também é campeão Não tá aí não, né? Na sequência Vem o Marluxo Vem o Marluxo Vem o Marluxo Que lindo Agradecindo a presença aí do Rolê Valeu Rolê Participar nessa festa aí garoto Quem vai pegar aí garoto? A esposa Já pode trazer pra cá Quando a pessoa vier Já pode vir pra gente ganhar tempo Já pode trazer o convidado Valeu 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 É o grande Marluxo Legal Vem a Dinaldo Na sequência Vem o Marluxo Vem o Marluxo Legal Vem o Marluxo 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 Legal Vem o Marluxo Valeu Valeu Dinaldo Para a sequência Para a sequência vem Vem o Marluxo 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 Agradecer a presença de Neto Aqui nessa grande festa maravilhosa Valeu Neto Legal Valeu Danilo Essa foto que vai ficar No arquivo Guardado pra sempre Na memória essa foto Essa é uma revinha Chega aí ZK Beleza entrega de faixas Do campeão Na sequência vem Deocreciano Deocreciano Foi fundamental também na conquista Junta a frente com o Jorge Com o Pedro do Mercado, com o Renato, com o Mel Foi Sequeão, com o Adair Com o Pedro do Gabriel, Sérgio, Marreta 10 mil Deocreciano Valeu Garoto Quem vai te pegar Fundador do Leão Eita Quem é o fundador do Leão? Muitos fundadores do time Vem cá, garoto Tava junto com a galera aí Em Norico chora Todo dia ele chora lá na manga Com a conquista desse tipo Chora de manhã Chora de noite Chora de noite Passou uma semana Passou uma semana Com a medalha do Pedro do Mototaxi E a época Valeu Na sequência vem Júlio Divino Grande Júlio Divino Grande Júlio Divino Escapou Né Júlio Guia Em 2003 Valeu Beleza Vem Júlio Divino E a esposa aqui Recebeu a medalha de campeão O título que saiu das mãos dele Dos pés Em 2003 Perdeu o futebol para o Paraná Mas agora deu uma volta Valeu E está recebendo a faixa de campeão Valeu Júlio Legal Nesta sequência Vem Adão Dias Adão Dias Agradecendo aí A presença de Adilcio Carvalho Brigel Grande campeão Pelo Marchese A Júlio também Aqui Para vender as cores do Leão Valeu Agradecendo aí Sua presença Adilcio Adão Acompanhando a esposa A Kézia De um Para o título Agradecendo As pessoas que me ajudaram E colaboraram E patrocinaram E te ajudaram Nesse grande evento Marcones Valeu Maraquinhas Senhorinha Queira Legal Na sequência Vem Aurisvaldo Grande Atleta do Leão Grande alma De golpe Aula De estilo Do Leão 25 horas por dia E a esposa Com gentileza Vai entregar A faixa Grande Arisvaldo Valeu Garoto Solta o super Rivaldo Arisvaldo Perlau E aí Legal Na sequência, vem Cristiano Fica bem, Cris Deixa eu descer aqui, Cris Aí, meu carro O Cristiano tá bem? É um sangue É um sangue Foi revelado aí no Real O vizinho do Rio de Janeiro Depois foi campeão do Manchester Vai lá, Cris Quem vai chamar ele? Murilo Falou, Murilo E pega aqui, Cris Murilo Aí Tem gente que fica coçando a mão pra subir, mas que você vê a faixa, viu? É, mozinha, 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 mozinha Alô, Kézia E aí, garoto E aí E aí E aí E aí Valeu, Garou! Valeu, Cristiano! Valeu, Garou! Vem, Edson! Valeu, Garou! Vem, Edson Dias! Parabéns! Você foi verdadeiro, né, Garou? Vem, Edson Dias! Valeu, na sequência vem Edson Dias! Legal, na sequência vem... Eric Nogueira! Bem, na sequência vem Fagner! Parabéns! Na sequência vem a falar! Um, incompleto, bom!!! Gost자를 depois me responsabil Ger climb! Maravilh deve chegar aí, né? Com certeza! Na sequência, vem ele, um dos responsáveis, ele sempre está agarrado com esse time, desde a década de 80, anos 90, grande técnico campeão longuense de 2018, meu amigo, Jerival Volta, e a esposa, solta o som para ele. A esposa, solta, solta o som para ele. Valeu! Na sequência, VGS, valeu! VGS, valeu! VGS, valeu! VGS, valeu! Acabou, o Jazz ali. Aureu Marrento, legal! Beleza, vai, né, Jazz? Na sequência, VZAK! VGS, valeu! Foi embora! Na sequência vem José Carlos Só por fora, já vai José Carlos Já foi? Legal, na sequência vem O Elton Neves O Elton Neves Vem cá, garoto Você também participou com a gente Nesse grande título, Elton Valeu, garoto Parabéns O Elton Neves Agradecendo o Tuiu, que vai da Bahia Valeu, Tuiu Na sequência vamos chamar ele Acabou de chegar em Mourinho Que vai da Bahia Vai lá Parabéns, entrega lá Vai, velho 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 Valeu, parabéns aí, meu garoto Não, não, não é pra fora, não Alô, Gabriel Vem pegar aqui, rapaz Aqui, entregou Já tem que a gente dar uma palavra da galera Na sequência vem o Wesley Neves A sequência vem o Wesley Neves Diz um pouquinho mais, por favor, beleza, valeu O Algarida, o Algarida entregando o brasil aqui Legal, campeão no mês de 2018 Ele é um esporte clube Valeu, meu, parabéns Valeu Parabéns, excelente Ai, cê não vai, então, que tá lá de cima, pô Aê, aê Joelma, putinha de mesa Joelma, pia, velho Aê, gatinha, hein Na sequência vem o Emanuel Obrigado, meu garoto É o massagista O único que vai lá e dá a massagem Vai lá, meu garoto Valeu Parabéns, ele, viu, amigo Léo Ele vai convidar o Léo Passarinho A entregar E ser um amigo, né Valeu, aí, Léo Vem aqui, meu garoto Aí, valeu, Léo Legal, bom demais É a grande festa do Léo Trega das faixas A caneta que tá recebendo aí O atleta com a foto Do time de 2003, time de 2018 O time de 93 É, o arrepique aí, ó Valeu É isso aí Na sequência, vamos chamar a Maria Alves Pia Vai, Léo Tá recebendo a Maria Alves Pia Vai, Léo Eu fiz chamada aqui Maravilha, você vê aqui, Léo Roger, Marconi, molequinha, hein Pinadinha Pinadinha, vai fazer entrega A família A família aqui, ó Valeu Vem, Roger Vem também pra cá Legal A grande dia Gente feliz aqui da comunidade Agradecendo a presença de todos os torcedores Do Leão do São Caetano Está aqui prestigiando Que prestigiaram durante o campeonato 2019 Tem muito mais, com certeza Parabéns a todas as torcedoras Crianças, jovens Adolescentes Os de idade Que foram, prestigiou E deu aquela força pro Leão Dessa virada E conquisteu esse grande título Parabéns a todos Agora na sequência Eu chamo ele O Alejandro Roger Mato É Um homem forte O presidente campeão do time das filhas Vai, Roger Vai receber a faixa Na mão das filhas Aí, que legal, hein Que ataque em cima Que mesmo ficou legal Beleza Gabinela, você quer ir? Legal, garoto? Graças a Deus, velho E aqui, tá uma boa Eu quero chegar Legal Valeu, meu garoto Peraí, peraí Que você mexeu no trem Mexeu oito Legal Legal Vamos lá Os animais do dia João Pika Já vai a galera Valeu, meu garoto Bom dia Bom dia Meu garoto Carpe de Deus O dia Vamos lá João Pika Valeu Parabéns, irmão. Feliz que aí, né? Valeu. Feliz, velho. Vai. Vai chegar aí, hein? Eliette. Ah, e a Giovana. Legal. Feliz, valeu. Vamos. Registrando a presença de Elano. Valeu, Elano. Parabéns presença aí, Elano. Valeu, garoto. Legal. Nessa equipe, a gente vai chamar a Gilson. Da diretoria, vem Gilson. Cadê ele? Chega aí, garoto. Olha só, Maravilha. E aqui na sala de Gilson. Parabéns, garoto. Parabéns, parabéns. Valeu. É a entrega nas faixas do Leão. Grande campeão deste 2018. Agradecendo as pessoas que contribuíram para a realização do grande evento. Senhorinha do senhor, Maravilha. 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 Nossa Senhora! Solta o som DJ Legal, valeu a noite Valeu meu garoto, valeu Um dos meninos da Bahia, por gentileza, vai receber a faixa de Sérgio A de Sérgio é delegada, chega aí, os meninos da Bahia, por gentileza Vem aqui, vem cá, saiba aqui, beleza, essa é a vida, né, vai, parabéns, viu Valeu, deixa as palmas pra ela aí, parabéns, beleza Valeu, a filhinha da senhora Alô, Chicão, vende seu palco, cadê Chicão? Chega aí, Chicão, vai receber uma referência aqui Alguém recebe a faixa de Sérgio aqui, filho A faixa de Sérgio lá Vai, vai, vem a cara, vem Vai, vai, vem a cara, vem, vem Vai, vem a cara, vem E aí, vem, vem 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 Valeu, hein Valeu, velho Legal demais, hein E aí 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 Então vai receber Uma tacinha aqui uma recordação Eu vejo São Paulo Vai receber uma tacinha aí Valeu Valeu Na mão de Bia Valeu Tignão E aí 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 o beleza legal e e e e e e e e e o 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 E quando o time foi campeão lá no dia 3 de dezembro Eu recebi os parabéns de Sessão Donato chorando E não esqueço daqui não, meu companheiro Eu recebi chorando Porque eu dividia Eu dividia com a gente a alegria de ser campeão Gostaria de parabenizar os atletas que nos ajudaram Os atuais E todos aqueles que passaram por nossa equipe Todos aqueles que passaram por nossa equipe E nos ajudaram de uma maneira De uma certa maneira Então parabéns para todos E não poderia deixar de agradecer também A comunidade do Brédio São Cartano E os torcedores que abraçaram essa causa Aqueles que nos acompanharam Esse título é de vocês É como o Roger falou Esse título não é de Janival Volta Não é de Alessandro Rocha Nem de Janivaldo É do time do Leão É da comunidade de Brédio São Cartano É de todos aqueles que sentiram Que se sentem Leão Podem encher o peito E falar Eu sou campeão na Grécia 2018 Quero agradecer o apoio que tive da minha família Durante esses anos todos Da minha esposa Quando eu tinha que largar meus compromissos Para ir para os jogos E... Mas ela estava ali sempre comigo Acompanhou muitas vezes o time Está aqui presente Entendeu? Não posso deixar de agradecer também E... Não posso... De esquecer De agradecer Meus filhos Meus amigos Meu companheiro Alessandro Rocha Meu companheiro Anivaldo Meu compadre João Dias Essa diretoria que batalhou Para chegar ao time de 2018 E... Vou dar uma notícia Que talvez eu não gostaria de dar Nunca gostaria de dar O time Ele é uma entidade As pessoas passam por ele O time permanece Ou seja Se o Leão Tiver quem cuida Daqui 10, 20, 30 anos 50 anos é o Leão As pessoas passam Talvez eu não seja mais o técnico Talvez, lógico Eu não seja o presidente Mas o time está aí O time é de vocês E a notícia que eu queria Não dá, gente Mas só obrigada Eu tenho um sonho realizado Eu sou campeão Maguense Pelo Leão Em 2018 Eu tive crítica Durante esses anos Mas eu tive uma persistência Eu queria ser campeão Eu sou campeão Eu empretei uma luta árdua Desde 2003 Até hoje Mas meu orgulho De juntamente Com essa torcida Juntamente com esse time Com os atletas Que nos ajudaram Os meninos que vêm da Bahia Os daqui do Brejo De outras comunidades vizinhas Os meninos que vêm de Bahia É assim Eu me orgulho De dizer Sou campeão Maguense Mas estou realizado E como técnico Talvez eu não continue mais A notícia Que eu não gostaria de dar Eu vou me sentir O biselho desmamado O menino desmamado Quando eu tiver que Ver o time jogando E eu não estar lá na frente dele Mas eu Por eu estar realizado Eu me disponho Eu gostaria De Eu preciso encontrar pessoas Com caráter Com conhecimento de futebol Com jogo de cintura Para lidar com determinados momentos Vamos em ruins E eu vou arriscar Eu vou correr um risco Eu vou arriscar dizer Que no meio dessa equipe toda Nós temos um companheiro Que está com mais Desde o risco Em 2003 Estava lá Que é um rapaz de caráter É um rapaz que conhece Que futebol É um homem de família É um homem de palavra E que tem jogo de cintura Eu acredito Para lidar Com essa situação Eu vou correr o risco Indicando o nome de Juquinha Para ser meu sucessor Da equipe para frente Se for da graça de todos Se retopar O ano que vem Eu gostaria de ver Juquinha A frente do time Isso é uma vontade minha E no mais É agradecer vocês E vamos tomar aquela cerveja Agora Vamos festejar Gostaria de fazer um lembredo também Os meninos que vêm Os meninos que vêm De manga Os meninos da Bahia Que empreendam distância Eles são muito crentes Eles são muito crentes Tem gente que pensa Que campeonato É simplesmente ir lá Vestir a camisa e jogar Eu pedi a Deus Inúmeras vezes Inúmeras Para Deus nos ajudar Para chegar a esse dia E chegamos E aqueles meninos Lá O Jorge De Guil Léo Passari Neu A gente fazia Fazia a oração Dentro do vestiário Saia por campo E eles permaneciam De joelho lá Fazendo oração De eles sozinhos Isso ajudou o seu mar Então Agradecer aos céus E agradecer ao Cinto do Leão E os atletas E fica aqui As minhas palavras São essas as minhas palavras Muito obrigado Legal Solta a vinheta e DJ Valeu galera Um abraço a todos Boa festa Fiquem com Deus Obrigado pela oportunidade Valeu Obrigado